Nesse vídeo eu quero te apresentar a CapTable MVP, mas antes de entrar na nossa plataforma MVP, eu quero te falar um pouco mais sobre a CapTable. A CapTable nasceu como uma plataforma de crowdfunding de investimentos em negócios escaláveis e é isso que a gente tem feito, a gente tem trazido algumas startups para vocês investirem e se tornarem sócios delas. Tem sido muito bacana essa jornada, a gente tem ajudado alguns empreendedores espetaculares com potencial de escalabilidade muito bacana em seus negócios. Alguns deles já estão mostrando resultado inclusive, multiplicando em poucos meses o seu negócio. Mas a gente também tem recebido algumas ideias muito legais, alguns projetos muito bacanas, mas que são apenas isso, ideias. Como na CapTable a gente tem a exigência do negócio já estar rodando e a gente não conseguia ajudar essas ideias, esses empreendedores que têm essas ideias, que são muito bacanas, a gente decidiu partir para uma segunda plataforma que é a CapTable MVP. A CapTable MVP é uma plataforma de crowdfunding de pré-venda, onde você apoia por troca de algum benefício, produto ou serviço que aquele projeto vai poder te oferecer quando ele se tornar um produto viável. Só para explicar de onde surgiu o nosso nome, MVP. MVP é uma sigla de Minimal Viable Product, ou em português, mínimo produto viável. Era óbvio que a gente tinha que escolher esse nome, porque é exatamente esse o conceito de MVP. Tira a tua ideia do papel e transforma ele no mínimo produto viável para validar se essa ideia faz sentido ou não no mercado. Então, o nosso conceito de plataforma de pré-venda é justamente para ver se o mercado, se as pessoas têm interesse naquele produto, apoiando aquele empreendedor a tirar a sua ideia do papel, recebendo em troca algum benefício, seja o produto ou o serviço, quando ele se tornar realidade. Essa é a ideia. Assim, o empreendedor já começa colocando à prova o seu negócio, a sua ideia e se ele se tornar realidade, e for bem-sucedido, a gente depois quer levar ele para a plataforma de crowdfunding de investimentos, para a CapTable, onde vocês também poderão se tornar sócios desse negócio. Então, é isso aí. Nos ajude a tirar essas ideias do papel e a cada vez mais ter melhores empreendedores de impacto de produtos escaláveis no Brasil, que isso que vai ajudar a nossa economia a continuar crescendo. Tchau. Tchau.